O gênio me assassina! Ladra! Cadê meu homem? Ladra! Sai! Sai! Solta! 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 Acompreitadora! Ninguém aqui é melhor do que eu, não! Ladra! Estou casado com essa viciada! Viciada! Não entram! Sai! Cadê o gênio? Sai! Meu gênio! Meu gênio! Onde queres revolver, sou coqueiro E onde queres dinheiro, sou paixão Onde queres descanso, sou desejo E onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alto, eu sou o gênio